Prisão por documento falso, auge no Palmeiras e passagem pela Seleção, conheça Leandro, novo atacante do Paysandu. Jogador marcou gols nas estreias pelo Palmeiras e Seleção, atuou com Neymar e Ronaldinho Gaúcho e teve apoio do técnico Wanderlei Luxemburgo após sair da prisão, confira. O atacante Leandro foi anunciado pelo Paysandu na última quarta-feira, dia 13, como opção para o técnico Hélio dos Anjos para a temporada de 2024. O jogador vai voltar a atuar no Brasil após sete anos jogando no futebol japonês. Com tanto tempo longe do país natal, muitos torcedores não lembram do começo de carreira eletrizante do atleta. Você, por um acaso, lembra do início marcante do atacante pelo Palmeiras? Ou da passagem dele pela Seleção Brasileira? E quando ele foi preso por documento falso? Se não lembra, o Gé Pará reuniu algumas informações do atleta para você ficar por dentro de tudo sobre o novo reforço bicolor. Prisão por documento falso. O dia foi 19 de abril de 2012. Leandro tinha apenas 18 anos quando foi autuado em flagrante por uma blitz da Lei Seca, na esquina da Avenida Pernambuco com a Farrapos, ao mostrar uma Carteira Nacional de Habilitação, CNH, falsa. O atacante deu entrevista ao Gé no final de outubro deste ano e relembrou detalhes desse caso. Eu lembro que sentei na cadeira do presídio, parei por um segundo e pensei, cara, o que eu estou fazendo? O que é que eu fiz da minha vida? O jogador também contou que pensou em tudo o que havia aprendido com a mãe, nas oportunidades que iria perder, no risco de ser impedido de jogar. E assim decidiu mudar. Eu estava começando a sair, a beber, ir para festas, e não foi essa educação que eu tive dentro de casa. Se eu continuasse assim, minha carreira não teria o mesmo caminho. No sul, alguns lembram ainda e eu dou risada, porque entendo que foi necessário para perceber o caminho que eu estava tomando. Quem deu o suporte para Leandro neste período foi Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico do Grêmio naquele ano, clube por onde o Leandro estava jogando. Luxemburgo teve um papel de pai naquele momento, de não me julgar. Falou que não ia me punir, não tinha nada com o clube. Eu cometi o erro, paguei pelos meus erros e ele me deu uma nova chance. Recordou Leandro. Leandro chegou a ser condenado a dois anos de prisão pelo uso da CNH falsa, mas permaneceu detido por poucas horas. Por ser réu primário, teve a pena revertido em pagamento de multa e prestação de serviços comunitários. Auge no Palmeiras. Em 2013, sem muitas oportunidades no Grêmio, Leandro foi emprestado para o Palmeiras, junto com mais três jogadores, em uma troca envolvendo a transferência de Hernan Barcos ao tricolor gaúcho. Naquele ano, o time paulista disputava a Série B do Brasileiro. O atacante marcou o primeiro gol com a camisa do Verdão logo na estreia, contra o União Barbarense e acabou o ano como artilheiro do time e vice-artilheiro do clube na Série B, atrás somente de Alain Kardec. Sempre fui palmeirense desde criança, então era um sonho que estava sendo realizado. Em um país onde os garotos crescem sonhando ser profissionais, o Palmeiras me abriu as portas, deu a oportunidade de realizar meu maior sonho, que foi jogar na Seleção Brasileira, revelou Leandro em entrevista ao Gê em outubro. Passagem pela Seleção. Com as boas atuações no Palmeiras, Leandro chamou a atenção de Felipão, que estava retornando para a Seleção Brasileira, após a demissão de Mano Menezes. Leandro havia defendido o Brasil em três categorias de base até que, em 6 de abril de 2013, foi convocado por Felipão e estreou pela Seleção Principal no Amistoso contra a Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra. Eu nem esperava, porque estava jogando a Série B. Foi o melhor momento da minha carreira. Leandro. Na partidas, o atacante saiu do banco de reservas para substituir Ronaldinho Gaúcho, que vinha fazendo uma parceria de brilhar os olhos com Neymar em campo. Assim como a sua estreia no Palmeiras, Leandro marcou também na estreia pela Seleção. Ele fez o quarto gol do Brasil, que venceu a Bolívia por 4 a 0. Ainda na entrevista ao G em outubro, o jogador lembrou dos momentos na Seleção e do convívio com Neymar. Lembro que fiquei no quarto com Neymar, eu muito tímido, quase não falei nada. Não tinha muito o que falar ao Neymar, e se tivesse, eu não iria. Acho que ficamos um dia, tivemos poucas conversas, mas depois do jogo ele me deu parabéns e até o número dele na época. O que precisar, você me liga. Foi muito gente boa. Deixe nos comentários o que achou da notícia.